Aí fiquei dois anos empreendendo com o BMG, aí teve uma questão de mudança de governo, aí, enfim, não deu bom, e eu tava empreendendo dentro da empresa que eu estava trabalhando, só que eu já tava como diretor de operações na empresa. Sim, tava crescendo também. Por que eu tava empreendendo? Porque eu queria trazer meus pais pra São Paulo, não tinha trazido meus pais ainda. Eu tava com aquela meta ainda, já tinham passado quatro anos, não tinha realizado, cinco anos, nada, seis anos, nada, sete anos, falei, caramba, eu preciso trazer eles pra São Paulo. E aí eu comecei, eu saí da empresa pra empreender com eventos, aí depois de seis meses, quase um ano, deu certo. A empresa cresceu muito, aí eu consegui trazê-los pra São Paulo. Só que qual foi o desafio? Entrando no mundo da fé. Eu comecei a fazer os maiores eventos do Brasil pra os maiores nomes de desenvolvimento pessoal e negócios do Brasil. Eu era o bastidor, eu era o cara que montava todo o evento, toda a estrutura. Ah, pra parte de organizar o evento. Pra organizar. E eu montava, eu era, eu montava, organizava o evento e eu pensava estrategicamente em negócios, pra ele vender treinamentos lá dentro, cursos lá dentro, lá dentro. Então tinha os maiores players de homens e mulheres do Brasil, a gente atendeu alguns desses caras e dessas mulheres. E aí comecei a ver que era um negócio altamente, tinha muita transformação, era um negócio rentável, mas não tinha ninguém trazendo uma mensagem de Cristo. E como eu já tava 100% entregue pra essa mensagem, eu falei, cá, alguém precisa assumir essa bandeira, alguém precisa ter esse posicionamento. Aí eu comecei a fazer eventos de negócio, só que trazendo fé pra dentro dos eventos. Fé, aí eu comecei a colocar nos primeiros eventos, eu não coloquei louvor, porque eu falei, o público vai assustar. Deus me deu uma estratégia de escrever um livro. Mas você fazia o evento sozinho ou tipo assim? Junto com outros, outras... Eu comecei a ser o dono do evento e comecei a chamar grandes nomes do Brasil pra estarem no meu palco. Entendeu? A minha estratégia foi essa. Eles traziam a galera, você contratava esses caras. Isso. Trazia a audiência e você enfrentava a sua mensagem. Trazia a audiência deles. Exatamente, trazia toda a audiência deles, três dias de evento. Aí eu ia lá, trazia a mensagem que eu gostaria de trazer e lançava meus programas de mentoria, de mastermind e tudo mais. Então essa foi a minha estratégia pra levar a mensagem. Aí Deus me deu uma estratégia assim, escreva um livro. Escrevi um livro chamado A Inteligência do Século. Por quê? Porque nós viemos de uma era onde lá atrás a inteligência, o QI, era o que mais importava. Depois não, não é o QI, é o QI, é a inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não lidera time, você perde o controle, você... Então a inteligência emocional é necessária e fundamental. E é mesmo. Eu concordo com isso. Só que eu falei, peraí, as pessoas estão com inteligência emocional, mas é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é Jesus. 100% Jesus. E elas não conseguiam... E aí eu falei, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. Aí eu escrevi um livro sobre inteligência espiritual. Mas da onde que veio essa vontade de falar de Jesus? Tipo assim, na igreja você fazia alguma coisa? Evangelismo? Sei lá, eu? Não. Não, nada? Nada, não falava nada. Não fazia nada. Zero. Eu tinha nada. Eu via as pessoas no palco falando pra milhares de pessoas, milhares de pessoas. E você falava, eu tenho uma mensagem que... Eu falava, eu tenho uma mensagem e essa mensagem eu consigo falar o que essas pessoas estão falando. Eu me preparei, claro. Você já sabia que não era no púlpito? Já sabia. Eu tinha certeza que não era na igreja, que não era dentro da igreja, que era fora da igreja. Por quê? Porque eu atendia milhares de pessoas fora da igreja. Só que eu via a transformação dessas pessoas e eu falava, caramba, não tem ninguém trazendo isso aqui, só que com palavra, com fé, com espírito, né? E aí a gente começou a fazer. Comecei a fazer desde 2019. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu fui falar sobre a minha primeira palestra, quando eu lancei o meu livro A Inteligência do Século, que é a inteligência de Jesus, é mentalidade de Cristo, as pessoas me questionaram no camarim. Eu falava, cara, você é louco de falar sobre isso. As pessoas vão pedir o dinheiro de volta, vão comprar o ingresso, fala que existe uma força maior, fala que existe uma energia, fala que tem alguma coisa, mas não fala o nome Jesus, você vai afastar. Eu falei, mano, mas se eu falar isso, eu vou estar mentindo. O que mudou a minha vida foi Jesus. O que eu conheço de inteligência espiritual é Jesus, é Jesus. Eu posso dar uma sugestão pra esse cara, esse cara se conectar com o Buda, esse cara se conectar com o Maomé. Ah, é uma força, é uma energia. Que energia é a do Buda? É a energia de Maomé? É a energia... Não, é Jesus, cara. Acabou. E aí eu posso trazer um posicionamento. Falar, ó, é o seguinte. O meu posicionamento, a minha história é essa. E eu comecei a trazer isso, gente. Eu tô trazendo pra vocês a minha história. Eu tô trazendo pra vocês aqui o meu estilo de vida. Eu tô trazendo pra vocês aqui a plenitude que eu me encontro. A paz que sai de todo entendimento. Há anos que eu estou dentro dessa jornada. E eu vou te falar uma... E aí eu comecei a trazer. Aí eu sempre... As minhas ministrações e eventos, que eu chamo de palestra, mas são ministrações, é todas... Tudo tem Bíblia. Bíblia inteirinha. Inteirinha, inteirinha. Aí nos meus eventos, qual foi a estratégia que eu tive? Comecei a falar o seguinte. Existe uma inteligência que está sobre todas as inteligências. Que quando você acessa essa inteligência, você não acessa a sua mentalidade. Você acessa a mentalidade de Cristo. Que pra mim, na minha opinião, Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Então se a gente juntar todo mundo nessa sala aqui, não tem a mentalidade de Jesus. Então pra mim foi a maior liderança de todos os tempos e vai ser. E eu estudei sobre esse cara. Sobre a mente dele. Como é que funciona a mente dele. Como é que funciona a mente dele em momentos de escassez. Em momentos de enfermidade. Em momentos de milagres. Em momentos de multiplicação. Em momentos de morte. Que legal. E eu quero compartilhar com vocês. Só que a gente tem duas maneiras de compartilhar isso. A primeira maneira, eu posso trazer um conteúdo. Racional. Você vai anotar o conteúdo. Você vai viver o conteúdo. Uma fórmula. Você vai ter acesso ao conteúdo. Uma fórmula. E tá tudo bem com isso. A segunda maneira, eu posso trazer esse mesmo conteúdo. Só que você vai entrar dentro de uma experiência comigo imersiva. Aonde você vai sentir. Aonde você vai reagir. Aonde você vai se alegrar. Aonde você vai chorar. Então quantos de vocês gostariam de ter uma experiência? Aí todo mundo... Quer. Aí o que eu entro na hora? Eu entro com duas chaves. Então a partir de agora. Eu vou conduzir vocês. Dentro da minha experiência. Eu só quero que vocês se permitam. Se permita viver. O que nós vamos trazer pra você aqui agora. Se permita. Não tem religiosidade aqui. Não é pregado uma religião aqui. Não é pregado nada disso. Eu tô trazendo pra vocês. Inteligência espiritual. Que é a base de toda e qualquer inteligência. E aí eu começo a orar por eles. Posso orar por vocês? A chave pra abrir essa inteligência chama-se oração. O que é oração? Eu simplifico. Oração é uma conversa que você tem com Deus. Eu tenho no meu quarto. Às vezes tenho no meu carro. Tenho aqui com vocês. Eu quero orar junto com vocês. Vocês topam? Vamos orar juntos? Aí eu oro com eles. A chave número dois é louvor. O que é louvor? Louvor é adoração. Alguns de vocês... É um culto, né? É um culto. É um culto. É isso aí. Eu transformo a vida num culto. Aí sobe o louvor. Louvor sobe. Então assim, já teve... Sobe o ministério mesmo. Sobe o ministério. Samuel Messias louva os nossos eventos. Daniel Berg louva os nossos eventos. Lucas Agostinho louva os nossos eventos. Aí eu trago. Aí a galera sobe. E esse de Rio Preto que eu tava, o Brunão ministrou? O Brunão, o Morado ministrou lá. Então, vai lá e louva. 25 minutos, 30 minutos de louvor. Aí desceu. A galera já tá totalmente quebrantada, entregue. Princípio número três. Falamos sobre oração. Falamos sobre adoração. Quantos de vocês estão se sentindo melhor aí? Eu. Legal. Essas são as bases da inteligência espiritual. Princípio número três. Aí eu volto conduzindo a galera. Entendeu? Só que quando chegar nesse nível, eles já estão assim, entregues já. Cara, pera aí. Eu quero isso pro meu dia a dia. Uhum. Eu falei, por que você vai separar isso da tua empresa? Não tem motivo você separar da tua empresa. É uma única vida. Você pode levar isso pra tua empresa. Na nossa empresa, a gente tem todo dia oração. Meio de dois para a empresa pra orar. Uhum. A gente tem, constantemente na empresa, cultos na empresa. Aonde a gente leva alguém de louvor. Aonde eu vou lá e ministro. Algum funcionário vai lá e ministra. É uma cultura. Cultura do reino pras empresas. Então, a gente começou a fazer isso. E aí os empresários começaram a testemunhar o quê? Começou a influenciar no casamento deles. Legal. Foi além da empresa. Levou pra casa. Foi pra casa deles. Por quê? Porque a mulher começou a me ligar, o homem começou a me ligar e falou, cara, eu orava há anos pro meu marido se converter. Olha só. Meu marido foi convertido no teu evento. Eu orava há anos pra minha esposa se converter. A minha esposa foi convertida no teu evento. Eles estavam focados só em crescimento empresarial. Só que você trouxe fé pra nossa casa. Aí eu deixo as esposas virem no evento. Eu mando os filhos virem nos programas de mentoria. Aí eu comecei a trazer toda a família pra entrar no contexto espiritual. Aí, ó, qual que é a igreja mais próxima da tua casa? Essa aqui. Deixa eu ver os nomes das igrejas. Vamos lá. Ó, essa aqui é a liderança que a gente conhece. Ó, essa aqui vai nessa aqui. A gente começou a direcionar o povo pra igreja. Igrejas que são zero religiosidade. São igrejas que estão pregando o reino. Pra cuidar do mesmo. Pra cuidar deles. Entendeu? E quando você começou a fazer esses eventos, você ainda, empresarialmente, você nem era bem-sucedido ainda. Tipo assim, você ainda tava começando. Ou já tinha feito algo, já tava... Como? Já era relevante no empreendedorismo. Quando eu comecei a fazer os eventos proprietários, eu já era relevante. Já era? Ah, por causa dos eventos você fazia... Quando eu abri em 2003 a empresa, eu comecei a atender grandes marcas. Comecei a atender Samsung, Audi, Bessel. Ah, que legal. Só que a gente fazia grandes eventos pra essas marcas, de lançamento e tudo mais. Aí eu comecei a fazer eventos de desenvolvimento pessoal. Quando eu vi que desenvolvimento pessoal tinha transformação, era bom pro público, eu falei não quero mais fazer isso aqui não, que não tem propósito. A galera faz um cheque, mas eu prefiro focar nisso. Eu levei minha empresa toda pra cá. Aí nós ficamos quase cinco anos praticamente. Ah, tá. Fazendo esse tipo de evento. Eu achei que tinha sido tipo assim, ah, fiz dois eventos, vou fazer... Não, não. Aí a gente tinha muita relevância aqui no Brasil, autoridade. Só que daí eu comecei a falar, eu preciso ser o dono do conteúdo. Eu preciso, eu quero ir pro palco levar mensagem. Eu já tenho uma produtora, já tenho um time que monta, já tenho marketing, já tenho vendas, já tenho tudo. Então eu vou agora ser, levar mensagem. A gente começou a desenhar todos os nossos programas, tem fan dentro deles, tem espírito dentro dele, tem bíblia dentro deles, todos. Que da hora.